E aí galera, beleza? Nesse tutorial eu vou estar ensinando pra vocês a como instalar o drive para a placa de vídeo on-board ATI Radeon modelo 3000, caso você estiver usando o Windows 10, seja a versão de aniversário ou a mais atual, que é a versão Creators. Eu recentemente vendi minha placa de vídeo avulsa da XFX, que eu tinha instalado aqui no meu computador e voltei a usar a minha placa de vídeo on-board. Mas infelizmente eu acabei descobrindo que a AMD parou de dar suporte pra esse modelo de placa de vídeo on-board no Windows 10. Mas ainda assim você pode instalar o drive para essa placa de vídeo no Windows 10 perfeitamente. E nesse vídeo eu vou ensinar como. É um truque muito fácil e que não tem segredo algum, ok? Primeiro de tudo você irá baixar o drive no link que deixarei na descrição do vídeo. Lembrando que se o seu Windows 10 for 32 bits, você irá baixar a versão 32 bits. E se for a versão de 64 bits, você irá baixar a versão correspondente de 64 bits, obviamente. Então após terminar o download, você vai executar esse arquivo recém-baixado. Vai esperar carregar. Daí que é o seguinte, você vai escolher uma pasta para extrair os arquivos executáveis do driver. E vai clicar em Install. Geralmente a pasta padrão é a pasta AMD no seu disco local. Mas você pode escolher a pasta que você quiser aqui. Daí escolhendo a pasta desejada, você clica em Install, como eu falei. E aguarda o processo de descompactação terminar. Daí quando a descompactação terminar, o Windows vai abrir automaticamente a janela de instalação do Catalyst. Mas você irá fechá-la sem instalar absolutamente nada aqui, tá bom? Daí após isso, você irá clicar com o botão direito do mouse no menu Iniciar. E vai clicar em Gerenciador de dispositivo. Dentro do Gerenciador de dispositivos, você irá expandir essa parte chamada Adaptadores de vídeo. Daí aqui dentro, você irá clicar com o botão direito do mouse sob ATI Radeon 3000 Graphics. E vai clicar em Atualizar driver. Quando essa caixa se abrir, você vai clicar aqui em Procurar software de driver no computador. Logo em seguida, irá clicar em Permitir que eu escolha em uma lista de drivers disponíveis em meu computador. Daí aqui é o seguinte, você irá clicar em Com Disco. Logo em seguida, vai clicar em Procurar. E vai navegar até a pasta que você havia descompactado o driver da sua placa de vídeo. Que no meu caso é a pasta da AMD no disco local. Daí você vai acessar a pasta principal do driver, que contém o mesmo nome do arquivo que você baixou. Vai entrar em Packages, Drivers, Display. E aqui vai acessar essa pasta chamada W86A Underline Inf. Ou qualquer pasta com um nome semelhante a esse. Daí aqui dentro dessa pasta, você irá selecionar esse arquivo que começa com a letra C e o número 7. Que no meu caso é C716 0540. Lembrando que no seu caso, talvez esteja com uma sequência de números diferente. Mas o importante é que seja essa sequência que começa com o número 7. Daí selecionando esse arquivo, você clica em Abrir e dá OK. Logo em seguida, clica em Avançar e aguarda o processo de instalação do seu driver terminar. Se o seu monitor ficar piscando várias vezes durante a instalação, não se assuste, pois é normal, ok? Depois de um tempo, volta ao normal. Depois da instalação do driver terminar, você basicamente já fez tudo o que tinha que fazer. E já pode começar a usar o seu Windows 10 tranquilamente. Agora caso você quiser instalar o Catalyst Control Center no seu Windows 10, você navega até a pasta do driver novamente. E executa o arquivo setup dentro dele. Daí espera carregar. Daí aqui você escolhe se quer fazer uma instalação expressa ou se quer personalizar a instalação. Se quiser instalar apenas o Catalyst, clica em Personalizar. Daí você aguarda o sistema detectar as configurações do seu PC. E aqui na lista você só marca essa última opção chamada AMD Vision Engine Control Center. O resto você deixa desmarcado, incluindo o driver de vídeo da AMD, pois você já instalou ele previamente, né? Então não precisa instalar de novo. Daí você clica em Avançar e aguarda o Catalyst ser instalado. Porém, eu particularmente não recomendo instalar o Catalyst, pois no meu caso, de vez em quando, aparecia uma janelinha de erro do host do Catalyst. Era algo raro, mas para evitar que apareça e fique enchendo seu saco, eu recomendo não instalar o Catalyst no Windows 10. No meu caso eu não instalei, pois eu não uso ele para nada. Só instala se você for usar, mexer nas configurações dele e assim por diante. Mas instalando o driver da sua placa de vídeo, já é o suficiente para fazer ela funcionar perfeitamente sem lentidão no seu Windows 10. Beleza galera? Espero ter ajudado vocês. Se ajudei, deixe um like e compartilhe o vídeo com seus amigos. E se inscreva no canal. Beleza? Forte abraço.